Então meus irmãos, este é o nosso segundo vídeo a respeito de curiosidades, a respeito da nossa sequência de Você Sabia? Eu trouxe no vídeo passado para vocês sobre a nossa pergunta de em que ano foi escrita a Bíblia, em que ano que começou a ser escrita. E agora eu quero falar então para vocês sobre quantas partes foi dividida a Bíblia no Antigo Testamento, em quantas partes foi dividida a Bíblia. A Bíblia contém quatro partes, irmãos. A primeira delas é o Pentateuco, que para o judaísmo significa a Torá, e para nós os cristãos é o Pentateuco. Esta é a primeira parte da Bíblia, que são os cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis é a saída, Êxodo, Gênesis é o começo, o início, Êxodo é a saída, o Levítico que é as leis, ordenanças, os estatutos de Deus, o quarto que é o Números, onde foi organizada as tribos, o livro já fala que é de Números, e o quinto livro que é o Deuteronômio, que são a repetição das leis. Esse, então, é a primeira parte da Bíblia, que é o Pentateuco. A segunda parte, irmãos, é os livros históricos, que são do quinto livro que termina, que é Deuteronômio, começa no Josué, aí depois nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, depois nós temos 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras e Neemias, e também Esther. Aí, então, terminam os livros históricos. E a terceira parte é os livros poéticos, os livros de sabedorias, sapienciais. Então, essa é a terceira parte, os livros poéticos. E a quarta parte, irmãos, é os livros proféticos, que são 17 livros, né? São 16 profetas, mas Jeremias escreveu dois livros. Por isso, então, são 17 livros, que ele fez o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então, são 17 livros, os livros proféticos. É Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são os profetas maiores, esses quatro, e 12 profetas, que são os profetas menores. Não que eles são de menor significância, é por causa das profecias deles, foram menores. Os profetas maiores teve mais profecias. Isaías é considerado o profeta messiânico, porque ele foi quem mais profetizou a vinda do Messias. Ele é o que mais teve profecias, por isso, então, ele é chamado profeta messiânico. É um dos livros maiores ali da Bíblia, né? Contém 66 capítulos. Então, essas são as quatro partes da Bíblia, do Antigo Testamento, em que são divididas o Antigo Testamento. Então, resumindo, então, a nossa pergunta, em quantas partes são divididas a Bíblia no Antigo Testamento? Em quatro partes. A primeira, Pentateuco. Segunda, livros históricos. Terceira, livros poéticos. E a quarta, livros proféticos. Essas são as partes da Bíblia que são divididas, amém? E no próximo vídeo, a gente vai entender, então, as partes que são divididas o Novo Testamento, amém? Eu agradeço aí a presença de cada um de vocês aí, por estarem nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo, amém? E aí, com o próximo vídeo, amém? E aí, com o próximo vídeo?